Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Gente, essa centrífuga da Color Mac foi feita pra facilitar o seu dia a dia, deixando suas roupas praticamente secas em apenas 5 minutinhos. Bom, né? Ela tem capacidade pra mais de 3 quilos de roupas secas e ainda vem com cesto em inox, que dá mais durabilidade e, claro, mais higiene pras suas roupas, já que evita a formação de mofo e acúmulo de bactérios, que podem causar mau cheiro, sabe? Outro detalhe legal dessa centrífuga é que ela vem com um sistema de drenagem com espaço pra balde. Dessa forma, dá pra reaproveitar a água pra limpar o quintal ou a casa. Aí sim, hein? Adorei! Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!